Tudo bom, pessoal? Estamos aqui no canal do YouTube. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre o rulo, né? Que a gente chama na partitura tiriri, tiriri, tiriri. Ou na partitura ela vai estar com o símbolo T e o R. T, E, T, E. No violão, nos instrumentos harmônicos, eles chamam de trinato, que é fazer o trinato, né? No cavaquinho, né? É o trinato. Então é o rulo. O rulo é muito simples. Na aula anterior eu falei da questão da importância da mão esquerda. O rulo quem faz é a mão esquerda. Ela é que faz a pressão para que a tua mão tenha a primeira picada e saia. O rulo não é um rulo, ele não é um trinato, ele não é uma balaquinha que o cara faz. Não, isso existe mesmo na partitura, na pauta. É necessário em alguns momentos para se ganhar um tempo, né? Digamos, uma valsa. Para fazer o rulo, tu ganha um tempo de intervalo até começar de novo. Então é muito importante fazer. Então quem faz é essa mão. Prova só aqui, ó. Então quem faz é essa mão que ela pressiona, né? É bom deixar a mão sempre um pouquinho mais de pé, não muito deitada. Se não tiver saindo o rulo, tu vai treinar em casa. Se não tiver saindo o rulo, dá para dar uma molhadinha na mão. Se a pele está muito vizinha, muito novinha o pandeiro. Dá uma pequena molhadinha na mão. No caso do pandeiro de cor, ó. Na língua, ó. Vamos escolher o caderno. E fazer esse exercício aqui, passando na bordinha dele. Pode ser feito aqui. Pode ser feito o dedão. Eu prefiro usar esse dedo aqui, que é o número 2 do plano, né? Usar esse dedo para o que fazer o ojo que tu vai fazer. Eu controlo quantos quiques eu dou. Então eu tenho uma noção na hora de trocar. Se eu quiser ela esticar, eu gosto. Entendeu? Então eu tenho esse controle. Isso seria quase que... Na caixa, né? O barulho da caixa da bateria. Então, é muito importante fazer isso. Tu vai treinar em casa. De vez em quando vai passar assim e não vai conseguir. O que interessa é que tu siga o exercício. Então aqui, sempre vai ser feito na hora que a mão vai para frente. Não é quando vai com o pulo que tu faz. É com a frente, né? Então vai ser... Dá a primeira picada e segue. Para as meninas não achar que a unha vai bater ali, né? Para as meninas não achar que a unha vai bater. Alguns vão achar que vai doer a belezinha debaixo da unha. Continua fazendo que essa dor passa. Essa sensação passa. Tá? Qualquer coisa que vocês queiram pode ser feito com o punho para trás. O trinato, que é o que vai dar a sensação de longitude, né? Vai dar um exercício bem simples. Basta fazer em casa. Começar fazendo passando na bordinha. Depois, tocando, cada vez que a unha vai para frente. Paciência. A tendência é não errar mais. E quem manda é essa mão. Essa mão que fecha e vai passar. Ok? Muito obrigado a todos vocês. Se inscrevam no canal. Continuem acompanhando as aulas. Dê o seu likezinho aí, o seu joinha. E até a próxima aula. Um beijo para vocês.